E no vídeo de hoje, será que a Red Bull vai mexer propositalmente no carro do Pérez depois do bom desempenho recente do mexicano? Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula 1 Esports. Esse fim de semana tivemos o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, com uma corrida fraca, sem muita emoção, muito menos ultrapassagens. Mas o que chamou bastante atenção nisso tudo foi o desempenho do Pérez nesse fim de semana. Ele já havia ganho a corrida sprint no sábado e ganhou a corrida de domingo. Muitos podem pensar que foi sorte por conta do safety car, mas tem um ponto interessante aqui que precisamos analisar. Bom, sem dúvidas, sim. Depois da bandeira amarela provocada por De Vries na volta 10, Verstappen se antecipou ao pit stop. Notem que tudo na equipe é a favor do Verstappen. Opa, uma bandeira amarela. Quem vamos chamar primeiro, Pérez ou Verstappen? O que vocês acham, meus amigos? Obviamente vão chamar primeiro o Max. Afinal, ele é o queridinho da equipe, não é mesmo? E foi o que aconteceu. Mal deu a bandeira amarela e já chamaram o Max às pressas, aproveitando que ele já estava na reta principal próximo aos boxes. Entretanto, eles não contavam que o safety car entraria naquele momento na pista. Talvez eles pensaram que seria apenas um virtual safety car. Então, com tudo isso, Verstappen acabou sendo prejudicado. Em contrapartida, Pérez foi o beneficiado que assumiu a ponta da corrida. Mas, será mesmo que a equipe ficou feliz com isso? Deixe nos comentários. Você acha que a Red Bull ficou contente após o safety car, onde Pérez pulou para a ponta e Max caiu para terceiro? Bom, mas o que eu quero pontuar é o seguinte. O ritmo do Pérez nessa corrida foi incrivelmente forte. Quando Pérez estava na frente na corrida, Max não conseguiu atacar. Mas, nas primeiras voltas, quando Pérez estava em segundo lugar atrás de Max, o mexicano estava pressionando muito o holandês. A distância entre eles era pouco mais de um segundo, volta a volta. E Pérez, na volta que houve a bandeira amarela, já tinha entrado na zona de DRS. Ou seja, ele ia partir para cima do Max para passar. Só que o holandês foi chamado para os boxes. Em contrapartida, Max, ao longo da corrida, mal conseguiu ameaçar o Pérez. Já levantei uma questão semelhante a essa em outro vídeo no canal, que vou deixar aí no card acima. Mas esse ano fica mais do que claro que o carro do ano passado do Pérez tinha alguma coisa errada. Para quem não lembra, no GP de Mônaco do ano passado, Pérez supostamente teria batido de propósito na curva de entrada para o túnel para prejudicar Max Verstappen que vinha numa volta rápida de classificação no Q3. Até aí tudo bem. Só que depois dessa corrida, onde Pérez inclusive saiu o vitorioso, tudo mudou. O desempenho do carro do mexicano simplesmente desapareceu. Pérez, depois do GP de Mônaco, não conseguia mais acompanhar o Max. O carro do holandês era muito superior. Naquela época, Pérez era o terceiro no campeonato com 110 pontos e Max era o primeiro com 125. A distância entre pontos era pequena e Pérez estava determinado e motivado para competir com o Verstappen pelo título. Entretanto, o que aconteceu após o GP de Mônaco é que seu carro mal conseguia brigar com as Ferraris de Leclerc e Sainz, enquanto Max abria quase toda a corrida a uma distância de mais de 10 segundos para Pérez, o que é muito estranho se levarmos em consideração o que estamos vendo esse ano. Esse ano, ainda não vi Max mostrar toda a sua suposta superioridade que ele tinha ano passado para cima do Pérez. Pelo contrário, o que vejo é um Pérez que vem apresentando um desempenho muito forte e Max não consegue abrir toda aquela diferença que ele abria ano passado, além de não conseguir atacar o mexicano quando ele está na frente. Tudo isso, ano passado, nos fazia pensar que Max era muito superior ao Pérez e o mexicano era apenas um piloto mediano. Confesso que eu também pensava assim. Para mim, Pérez era apenas um bom segundo piloto, assim como era Bottas e Hamilton na Mercedes. Mas esse ano, estou mudando o meu conceito a respeito do Pérez. Pérez é sim um excelente piloto, é muito competente, já provou isso na época que corria na Racing Point, quando inclusive ganhou uma corrida, e pode sim ser capaz de lutar pelo título mundial. A equipe Red Bull, ano passado, costumava dizer para justificar essa diferença entre o carro do Pérez e do Verstappen, que o RB18 era mais adequado ao estilo de pilotagem de Max, e sinto muito, mas esse argumento não me convence. Mas, parece que esse ano a história é diferente. Com essa igualdade entre os equipamentos dos pilotos da Red Bull, fica nítido que Pérez é tão bom quanto o Verstappen, e está provando isso na pista. Foi assim em Jeddah, e agora em Baku. E se na Austrália Pérez não tivesse largado em último, poderíamos ter presenciado uma bela briga entre os dois. E arrisco a dizer que se ao longo do ano o carro do Pérez misteriosamente perdeu o ritmo, como no ano passado, provavelmente tem o dedo da Red Bull no meio. Entretanto, os fãs já estão de olho nisso, atentos a qualquer mudança de desempenho repentina no carro de Pérez, com vistas claramente a beneficiar o Verstappen. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que a Red Bull vai meter o dedo no carro do Pérez assim como foi no ano passado? Dizem nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.